Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje trago uma partida meio desconhecida dentre as muitas que estão sendo jogadas no tradicional torneio da Liga Alemã, esse torneio você já está acompanhando no canal tem partidas de vários jogadores famosos, trouxe o Anand para o evento, Nakamura, enfim, mas essa partida aqui é meio desconhecida mas eu coloquei porque eu achei fantástica, sobretudo o arremate, é uma verdadeira partida modelo você que joga peão-dama ou contra peão-dama, fica de olho nessa partida que foi uma Índia do Rei de brancas o grande mestre ucraniano Pavel Helianov e de pretas o grande mestre Denis Kadrit aliás, essa bandeira aqui curiosa é de Montenegro, legal bom, vamos lá então, as brancas jogaram aqui D4, vamos cair na Índia do Rei cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4 e D6 essa é a posição legítima da defesa Índia do Rei, tão querida pelo Bob Fischer e o Kasparov bom, aqui as brancas continuaram com H3, pessoal, tá ali tá ali os lances modernos, já pra você anotar no seu caderninho e olha a baita da preparação que o Helianov vai encaixar E5, lance típico da Índia do Rei pra encarar o centro D5 fechando e conseguindo espaço A5, que é jogado pra evitar B4 pra o cavalo se instalar em C5 plano típico, o cavalo vem por essa rota ou por essa rota bom, joga bispo G5, desenvolvendo o bispo dando aquela cravadinha o cavalo já veio a 6, como eu mostrei pra vocês bispo D3, já segurando o peãozinho bispo D7 e agora cavalo de G2 é importante esse lance, hein? note que o cavalo não foi pra F3 o cavalo foi por E2 já já você vai entender porquê jogou H6 dando um toquinho no bispo bispo volta pra E3 tá tranquilo aqui, tá segurando ali a casa G4 vem com H5 aqui as pretas e as brancas dama D2 formou o setup que eu falei pra vocês aqui você já entendeu algumas coisas aquele H3 da abertura é justamente pro bispo poder voltar pra E3 caso precise e não levar G4 e o bispo vem em D3 pro cavalo vir em E2 muitas variantes, esse bispo vai em E2, né? mas aqui como era o plano da branca esse setup tá formado agora com a dama sempre ameaçando a entrada de bispo isso aqui vai ser fatal, hein? vai ser fatal esse ataque a 4 por isso que jogou o bispo D7 porque agora o cavalo vem ninguém incomoda mais jogou Roque Roque e agora H1 joga o C6 pra encarar o centro e F4, pessoal estamos numa posição crítica aqui bateu várias tensões no ar uma tensão aqui no ponto D5 outro em E5 e o preto resolve tomar e a branca aqui joga o lance mais forte que é tomar o peão de E o que que acontece, pessoal? aqui foi jogado essa captura mas se você tivesse capturado o outro peãozinho aqui simplesmente eu tomo de E e eu tenho um peão passado apoiado e aqui boa vantagem confortável pra branca por isso que o preto não optou por essa linha já dá um peão de cara passado apoiado vamos voltar aqui ele jogou cavalo E4 e agora o Elianovil joga bispo toma cavalo peão toma e bispo G5 bom atacou a dama não tem muito o que fazer tem que tirar essa dama e ele tira pra casa de C8 porque se ele tira pra C7 o cavalo ataca a dama de qualquer jeito fez um ataque aqui também com o cavalo D5 ameaçou o duplo jogou dama toma C4 e agora cavalo F6 que dureza o cavalo atacou o bispo e o rei então é obrigado a tomar e quando toma bispo toma sempre o branco com a iniciativa com ameaças tá ameaçando dama H6 acabando a partida logo a preta tem que jogar rei H7 e aqui e aqui a branca tem que achar outro lance enérgico aqui pra continuar com o ataque e não perder a iniciativa e o lance foi cavalo G3 você que tem malícia no coração já percebeu ali a maldade né bom vamos continuar jogou aqui cavalo C5 e agora vem a bazuca olha o lance olha o lance da galera cavalo toma H5 cavalo toma H5 pessoal que que acontece aqui jogou cavalo E6 que é um lance de defesa mas se tivesse tomado o cavalo de cara você já viu que vai levar mate dama G5 ameaça esse mate pessoal e se você defende aqui com o cavalo a casa G7 dama toma H5 e agora depois que o rei vem pra G8 dama H8 e mate por isso o preto ao invés de tomar esse presente de grego jogou o cavalo em E6 e aqui vem uma belezura você é capaz de chocar o mundo aqui com o lance branco você consegue adivinhar o lance que o bambam jogaria chocando o mundo aqui e o lance foi olho na tela bispo G7 olha lá olha que lance surreal é isso aqui eu tinha que trazer pra vocês a hora que eu vi isso aqui bispo em G7 ameaçando dama H6 sai e mate pra você não levar esse mate você tem que tomar um bispo não tem outra a hora que você toma o bispo agora cheque sai e mate fala a verdade que partidaça contra a índia do rei então anota aí no caderninho você quer surpreender seus adversários numa linha mais diferente ali da índia do rei manda o seu H3 depois o peãozinho D5 depois faz esse desenho de peças aqui bispo G5 bispo cavalo dama D2 faz esse arranjo de peças que certamente agora com esses planos de ataque você vai dar trabalho pra muita gente e não esquece de se inscrever no canal e aí compartilhar com seus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço pra todo mundo tchau 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 tchau